Gente, olha só que legal. Aqui a gente já tá na beira do mar e ali, ó, é o hotel, ó. Tá vendo? Olha onde eu mostrei pra vocês. É que essa câmera não é muito boa, não. Olha onde eu mostrei pra vocês lá o hotel. Tá vendo? Meu quarto aqui, ó. E vem aqui, andou um pouquinho, a gente já tá na rua. Olha o sol nascendo ali. Ai, que delícia. Que dia mais lindo, glória a Deus. Vamos andar um pouquinho aqui pela orla. Olha as montanhas, gente. Meu Deus, que vista. Ai, nossa. Isso aqui já cedo é um presente do Senhor. Eu amo nascer do sol na praia. Aliás, eu amo nascer do sol em qualquer lugar do mundo. Nascer do sol é lindo. Eu acho a orla da praia grande um pouco pequena, não acho muito grande, não. Por causa das montanhas. Eu acho que... Não sei. É porque é curta mesmo, né? Mas olha esse céu. Fala sério. Muito perfeito, né? E, ó, não é só eu que gosto dessas coisas, não. Tem mais um ali. Ai, que vista. Gente, a câmera do celular não capta a real, né, amor? Pode até chegar perto, mas a real mesmo não capta, não. Muito lindo. Ai, que dia. Ai, que dia. Nis, amor, vem pra cá. Que dia lindo. Lindo, 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 lindo. Muito perfeito. Até aí. Tchau. Tchau.